E você já mencionou a questão da Cracolândia, é algo que a gente ouve há muitos anos, todo mundo tenta fazer alguma coisa, todo mundo diz que vai fazer alguma coisa, mas é algo que a gente continua enxergando na cidade de São Paulo e que prejudica bastante, inclusive a entrada de novas empresas, do comércio, melhora da economia da cidade. Qual que você enxerga que é a solução para esse problema? Existe uma solução para isso? Eu acho que a solução passa por segurança pública, saúde e assistência social. Segurança pública, inegavelmente, o prefeito tem um papel fundamental em combater o crime organizado. Recentemente, inclusive, uma conquista histórica das guardas municipais, que era, inclusive, uma das minhas propostas enquanto deputado federal, que é incluir a guarda municipal no rol das forças de segurança pública da nossa Constituição, as guardas conseguiram isso no Supremo Tribunal Federal, esse reconhecimento recente, muito recente, na semana passada ainda, reconhecendo que é uma força de segurança pública e que, portanto, pode revistar, pode abordar suspeitos de cometer crimes na cidade. Coisas que, abordagens que tinham sido, vinham sendo anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça por, pelo STJ, não entender que guarda municipal é força de segurança pública, o que, de fato, era uma anomalia da nossa legislação não prever a guarda como força de segurança. Então, primeiro ponto, combater o crime organizado, o tráfico de crack, e você ter ronda ostensiva. Uma das minhas propostas é retomar a Romu. A Romu é como se fosse a rota municipal. São as rondas ostensivas feitas pela guarda municipal visando, justamente, combater o crime organizado, evitar furtos, roubos, passar a sensação de segurança, tirar... Hoje, boa parte da guarda municipal está sendo usada pelo prefeito para ficar usando pistolinha de velocidade e ficar multando cidade afora com o radar escondido, com o radar pegadinha, e aumentar a arrecadação da cidade. Uma das minhas propostas é acabar com esse negócio de ficar utilizando guarda municipal para multar o cidadão, iniciar um processo de substituição dos radares por lombadas eletrônicas e utilizar a guarda para a segurança pública, como ela deveria ser utilizada, e não para ficar achacando o cidadão ou mesmo achacando bares e restaurantes. Enfim, uma situação deprimente que a gente tem. Então, uma primeira abordagem de segurança pública, de combate ao tráfico de crack na Cracolândia. Um segundo ponto que envolve saúde envolve assistência social, que é internação compulsória. O prefeito parece que só descobriu que é prefeito da cidade de São Paulo e que existe Cracolândia nos últimos meses em que ele falou olha, estou muito indignado, não é justo que a Cracolândia prejudique os comerciantes, etc. Mas peraí, onde é que estava ele durante todo esse tempo? Ele era o prefeito da cidade de São Paulo, ele deveria estar enfrentando esse problema. Você vê, eu estive na Cracolândia recentemente, e você vê as associações de moradores e de comerciantes, eles mesmos, por ausência de ação da prefeitura, utilizando grades para impedir o avanço do fluxo, o avanço da Cracolândia, para destruir ainda mais os comércios do centro da cidade de São Paulo. Quando você deveria ter a coragem, por que o prefeito não adota uma política de internação compulsória? Porque isso causa muitos problemas jurídicos, porque muitas vezes a prefeitura vai ser processada, muitas vezes os médicos que dão os laudos para a internação são processados, e na minha avaliação, é dever do prefeito ter coragem de enfrentar esses processos e ter coragem de fazer a defesa na justiça da guarda municipal, porque não é o guarda que tem que ter medo de atuar contra o bandido, de atirar contra o bandido, é o bandido que precisa ter medo de atirar contra a guarda, de atuar contra a guarda, e nisso eu faço questão da prefeitura atuar na defesa jurídica dos guardas municipais, e também dos médicos que forem assinar os laudos para a internação compulsória, para a gente garantir a segurança para o servidor que está exercendo a sua função, que está exercendo o seu trabalho, a gente sabe que hoje metade da Cracolândia é de gente que está lá há 10 anos, ou seja, de gente que não tem mais consciência dos seus atos, não tem mais consciência das suas ações, e que por isso precisa ser internada compulsoriamente, justamente porque não tem mais vontade própria, e quando dizia que não tem mais vontade própria, só sobra um laudo médico para ele ser internado compulsoriamente, para ele parar de se matar, qualquer ação na Cracolândia, o prefeito tem medo de agir porque a imprensa cai matando, porque ONGs caem matando, mas o prefeito não pode ser covarde, ele precisa ter coragem de enfrentar a Cracolândia, de enfrentar setores da imprensa que vão criticar, ONGs que vão se criticar, partidos de esquerda que vão criticar, porque a atuação precisa ser feita, não é para você achar normal, ou achar que é você respeitar direito humano, deixar um sujeito se matando, fumando crack para o resto da vida dele, ou mesmo um relato que eu tive de comerciantes e de moradores da Cracolândia, em que usuários de crack vão lá, acampam na frente da sua casa, colocam barracas na frente da sua casa, e eu escutei, inclusive, uma comerciante que narrou, que ela tem uma filha com transtorno de espectro autista, e essa filha foi obrigada a inalar a fumaça de crack durante meses, porque a prefeitura se recusava a tomar uma atitude em relação a usuários que estavam acampados em frente ao seu prédio, fumando em frente ao seu prédio, não só se matando, mas também matando as famílias das pessoas que estavam nesse prédio. Então, assistência social, garantir que nenhuma pessoa precise morar na rua, que tenha abrigos da prefeitura, e a prefeitura tem imóveis para isso, tem orçamento para isso, falta gestão, falta execução, muitas vezes, falta também diálogo com essas pessoas, com os moradores de rua, para saber do porquê parte deles não querem ir para abrigos, às vezes é porque eles querem levar, o único amigo, a única companhia que eles têm é um animal, um cachorro, é um gato que eles estão levando junto com eles e eles não podem entrar com o cachorro dentro do abrigo. Eu acho que sim, o abrigo precisa ter suporte para os animais que muitas vezes são as únicas companhias dos moradores de rua poderem entrar nesses abrigos. Você também ter locais para eles poderem colocar os seus pertences. Muitas vezes, a prefeitura obriga o sujeito a deixar tudo que ele tem de fora do abrigo e entrar só com a roupa do corpo. Isso também, você obrigar o sujeito a deixar tudo que o seu pertence e não ter, no mínimo, um armário para o sujeito deixar as coisas dele, também é uma coisa absolutamente desumana e que desincentiva as pessoas a buscarem os abrigos da prefeitura e a buscar a solução para esse problema. Então, como eu coloquei, é um problema complexo, envolve segurança, envolve saúde, envolve assistência social, mas principalmente envolve a vontade política do prefeito de enfrentar esses problemas e de ter coragem de enfrentar todas as resistências que hoje você tem para que se faça o enfrentamento à Cracolândia. Não interessa enfrentar a Cracolândia para as diversas ONGs que estão lá, não interessa o crime organizado, não interessa para os próprios usuários que não têm mais consciência do que estão fazendo, que estão se matando aos poucos e por aí vai. Agora, o prefeito precisa enfrentar todos esses interesses, senão ele não é um líder da cidade, senão ele é um mero refém. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui, esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre que está linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui uma folhadinha para vocês, para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, enfim, economia. Assinem a revista Valete que ela está muito boa e toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete. É isso, gente. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.